Olá, prazer enorme ter você aqui no canal TV Reparação Automotiva. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Está vendo aqui? Temos o Volkswagen Polo Trek 2023, que aliás, nesses três primeiros meses do ano de 2024, foi o carro mais vendido do Brasil. E junto comigo, Luiz Castro, ele que é da Assistência Técnica da Cobrec, especialista em freios. Sabe pra quê? Vamos mostrar pra você qual é o procedimento correto pra fazer a análise no sistema de freio do Polo Trek e também a troca dos discos, pastilhas e também as lonas de freio. Bem-vindo, Luiz. Antes da gente começar, conta um pouquinho a sua história pro meu amigo, pra minha amiga que está acompanhando o nosso canal TV Reparação Automotiva, no segmento da reparação de automóveis. Bom, Luiz Castro começou o segmento da reparação automotiva há cerca de 25 anos, trabalhando em algumas fábricas, a maioria delas fornecedor, fabricante de componentes para o sistema de freio. E a gente vem aí trabalhando com a maioria dos reparadores, fazendo parte de suporte na aplicação e enfrentando o dia a dia. Então, a gente integra as tecnologias que o fabricante de autopeças desenvolve para a montadora, integra essa tecnologia na reparação, principalmente a reparação independente, que é onde está o maior volume do nosso trabalho. Temos uma parceria aí bastante sólida com os nossos aplicadores e uma troca de informação muito rica, muito vantajosa para nós, enquanto fabricantes, porque eles têm uma diversidade de situações no dia a dia de oficina que ajudam a gente a melhorar e desenvolver cada vez mais e melhor os nossos produtos. Agora, Luiz, o Volkswagen Polo Track é um produto da Volkswagen que chegou para substituir o Volkswagen Gol, que durante muitos anos, 25 anos, foi o automóvel mais vendido no país. O Polo Track evoluiu em relação ao Gol. Nessa evolução, ficou muito mais difícil você fazer análise e troca de peças do sistema de freio? Não. Ele mantém a mesma simplicidade nos componentes. Apesar de eu ter agora uma quantidade de tecnologia e eletrônica embarcada nesse veículo, nós temos aí sistemas auxiliares, por exemplo, como o ABS, que trabalha integrado diretamente com o sistema de freio, apesar de eu já ter essa sofisticação, esse nível de sofisticação, ele continua ainda com uma certa facilidade para ser reparado. O que acontece ultimamente, à medida que a tecnologia vai avançando, são os detalhes. Os veículos vão ficando mais potentes, vão exigindo que você faça uma análise dos componentes que integram o sistema um pouco mais criteriosa e acompanhe e você execute todo o procedimento de reparação. Vocês vão ver que durante o nosso trabalho, aqui, que vai ser executado esse veículo, nós vamos procurar priorizar e enfatizar o porquê de alguns procedimentos. Por exemplo, aplicação de uma pastilha nova num disco retificado ou num disco novo. A aplicação de uma sapata nova num tambor retificado ou num tambor novo. A substituição total do fluido de freio em intervalo regular, 10 mil quilômetros ou um ano. O porquê disso, vamos falar um pouquinho das características do fluido de freio, o porquê dessa necessidade de troca. Esse veículo, ele já acompanha, por exemplo, a assistência hidráulica no sistema de embreagem. E essa assistência é feita através do fluido de freio. Então, o fluido de freio, ele atende o sistema de freio do carro e atende o sistema de embreagem, de troca de margem. Então, falamos um pouquinho disso também. Falamos também da importância do sistema traseiro, que apesar de ser um sistema mais conservador, que é o sistema de sapatas, tambores de sapato, ele tem uma função e uma importância muito grande com relação ao processo todo de frenagem. Ele ajuda muito na distribuição da força de frenagem, evitando que eu tenha a sobrecarga nas pastilhas dianteiras, né? Que é fonte de trepidação, é fonte de ruído, né? Então, uma vez que eu tenho uma manutenção parcial, manutenção feita, por exemplo, só, apenas a troca das pastilhas, mesmo que haja retífica ou troca dos discos, se eu não fizer uma verificação na parte traseira, por exemplo, mesmo sendo um pouco mais primitivo, eu vou ter uma deficiência na parte dianteira, vou ter um consumo exagerado da pastilha de freio e dos discos de freio, uma frenagem irregular, né? Não vai ser satisfatória, porque ela não vai ser perfeita, e o desconforto de ter um ruído, de ter uma tripidação, né? Muito bem, então, você percebeu que ele é fera, entende tudo de sistema de freio, mais de 25 anos no mercado e todo esse conhecimento, ele vai passar para você a partir de agora. E vale o toque. Se você chegou agora no nosso canal, dá seu like, se inscreve no canal e aciona o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente vê novidades. Vamos lá, então, conhecer o procedimento de avaliação, revisão e também troca dos discos, pastilhas e também lonas de freio do Volkswagen Polo Track 2023. Amigo reparador, agora aqui nós vamos já partir para a parte diagnóstica. No sistema de freio desse veículo, veículo Polo, ano 2023, um pouco mais de 11 mil quilômetros rodados, e nós vamos fazer uma revisão no sistema de freio, identificar, procurar identificar pontos de desgaste e final de vida útil de um ou outro componente. Os materiais de mais desgaste no sistema de freio são as pastilhas e as sapatas. Então, nós vamos fazer uma revisão no sistema como um todo, partindo do fluido de freio aqui, já, e aí em seguida, uma análise do desgaste das pastilhas e do desgaste tambor e sapato. Vamos partir agora para a análise do fluido de freio. Aferimos a medida de umidade desse fluido e ele apresenta aqui menos de 0,5% de umidade dissolvida no fluido. Qual é a função do fluido? A função do fluido é transmitir a força que é feita no pedal para os componentes do sistema de freio. Então, ele transmite a força que eu faço de frenagem a partir do pedal e essa força, ela chega nos êmbolos das pinças, apertando as pastilhas contra os discos e nos cilindros de roda, empurrando os patins de freio contra o tambor para ocorrer a frenagem. Então, a qualidade do fluido, a qualidade do fluido, ela está diretamente relacionada à intensidade e à qualidade desta força. Então, a participação dele é fundamental na força de frenagem. O fluido tem duas características principais. A primeira, por ser um líquido hidroscópico, por ser um líquido formado por vários componentes poliglicóis, ele precisa apresentar uma elasticidade de temperatura de menos 40 graus. No caso do DOT 4, que é utilizado nesse veículo, vai até 230 graus. Então, menos 40 a 230, eu estou falando de 270 graus de variação. Então, um líquido para fazer a transmissão da frenagem, que suporte essa variação de temperatura, sem congelar e sem entrar no ponto de fervura, precisa ter algumas características aí que são só dadas a partir dessa combinação de componentes químicos. e esses componentes, eles têm aí uma vida útil. A partir de um ano, eles começam a passar do estado alcalino para o estado ácido. E o que é isso? Então, vamos dizer que aqui o fluido, como eu tenho uma baixíssima quantidade de umidade, ele ainda está alcalino. E por que ele precisa ser alcalino? Porque o fluido, ele trabalha com partes de alumínio, com partes de borracha, com partes de teflon, com partes de nylon, vários componentes que fazem parte do conjunto das peças que atendem o sistema de freio, ele interage com todas elas e, de maneira nenhuma, ele pode interferir no comportamento ou na vida útil dessas peças. Ocorre que, por ser essa combinação de produtos químicos à base de poliglicol, para ter essas características, principalmente da elasticidade de temperatura, ele vai perdendo essa capacidade e ele vai passando do estado alcalino para o estado ácido. E aí, então, a partir desse momento, ele começa a interferir, principalmente os componentes que eu tenho no fluido de freio que têm ferro, né? Então, eles estão mais propensos à oxidação e aí, então, eu começo a degradar, começa a haver uma degeneração na parte interna do sistema. Por isso, é recomendado fazer a troca, a substituição do fluido de freio uma vez ao ano ou em intervalos de 10 em 10 mil quilômetros, né? Uma outra característica, a maioria dos veículos populares, como é o caso desse veículo, trabalha com o atuador hidráulico. E o atuador hidráulico, ele é assistido também pelo fluido, pelo fluido de freio. Então, todas essas características de todas essas características que fazem parte da degradação do fluido, da excelência de transmissão de força, da precisão, também ela se aplica ao sistema de embreagem. Então, ele se degrada da mesma forma e com um diferencial. No sistema de freio, eu vou ter a exposição do fluido à temperatura no momento do contato das partes de atrito, então, material de atrito, pastilhas e tambores, com as faces de atrito, de disco e tambor. No caso da embreagem, eu vou estar o tempo todo com uma temperatura mais acentuada, porque a maioria dos atuadores trabalham dentro da caixa seca ali, no contato do disco com o platô do carro, no momento das trocas de embreagem. Então, vou estar sempre com uma temperatura mais acentuada. A partir de 2014, de série, todos os veículos passaram a contar com o sistema de ABS. Esse sistema de ABS trabalha junto com o fluido. Então, essa característica de passar do estado alcalino para o estado ácido interfere e muito também no sistema de ABS. Bom, pessoal, então vamos dar sequência aqui com a análise de desgaste na parte dianteira. Então, nós vamos analisar primeiro o desgaste nas pastilhas, para promover a troca dessas pastilhas e também a análise de desgaste na parte traseira do veículo. Vamos lembrar que a cada acionamento do sistema de freio, a parte traseira do sistema, ou seja, os tambores e as sapatas, tem aí uma atuação entre 30% e 35% da potência de frenagem é oferecida aí nesse momento da frenagem pela parte traseira. Se eu tenho uma parte traseira muito desgastada, o que vai acontecer nas frenagens? Eu vou sobrecarregar a parte dianteira. Então, eu vou estar sempre trabalhando com a pastilha muito acima do limite de temperatura na face de atrito e eu vou ter uma tendência ao endurecimento da face da pastilha e aí pode sim acontecer ruído, trepidação, porque a pastilha pode, a partir dessa sobrecarga, mudar a estrutura, né? Ela muda a estrutura física da pastilha, ficando um pouco mais dura, em função desse excesso de temperatura, e aí então pode apresentar a parte de ruído e a parte de trepidação. Então, veículos equipados com freio a tambor é de extrema importância que em 100% das operações de manutenção em freio eu faça a revisão, tá? Pelo menos limpeza e ajuste na parte traseira. Então, como é que é feito esse diagnóstico? Nós vamos lá até lá, vamos olhar como é que está o nível de desgaste das lonas de freio na parte traseira, né? Se eu tenho um tambor com desgaste irregular, um desgaste cônico, ou um desgaste convexo, ou então um excesso de desgaste mais profundo, mais pra frente do tambor, todas essas situações são aconselhadas a gente fazer a troca do tambor e dessa parte. Então, vamos sempre lembrar, veículos equipados, freio ao tambor, veículos leves, equipados com freio ao tambor, 30%, 35% da potência de frenagem está na parte traseira. Quando eu tenho uma deficiência lá, ou no regulador, ou ele trava, enfim, pode acontecer N situações aí durante a utilização do veículo, durante a vida útil dos intervalos de manutenção de freio, que pode deixar a parte traseira deficiente e sobrecarregar a parte dianteira. Então, vamos começar aqui pela parte da frente. Nós vamos fazer a desmontagem aqui da pinça, vamos analisar o cavalete, vamos fazer a limpeza, a lubrificação desse sistema, porque na pinça de freio, quando ocorre a frenagem, eu tenho um êmbolo na parte interna, esse êmbolo, ele tem uma gacheta no formato quadrado, então, quando o cliente pisa no freio, as pastilhas vão de encontro ao disco, executam a frenagem, quando o cliente tira o pé do freio, essa gacheta que tem um formato quadrado, nesse formato quadrado, ela tem a tendência de puxar o êmbolo, afastar a pastilha interna, mas a externa, que eu não tenho esse recurso do êmbolo, elas vão afastar pelo próprio giro do disco. Então, a limpeza e a lubrificação dos pinos de apoio, dos pinos de apoio do pulo, é de extrema importância para que a pastilha também da parte externa, a parte e a temperatura fique ideal para o trabalho de frenagem. Todos esses detalhes eu vou mostrando aqui, assim que a gente desmontar, quando nós vamos desmontar, fazer a limpeza, a lubrificação e a remontagem, e nesse processo a gente vai explicando mais detalhadamente esses pontos. Procedimento de limpeza, nós vamos fazer o procedimento de limpeza e lubrificação aqui dos suportes para facilitar a circulação da pastilha a partir das frenagens. Como eu disse, é extremamente importante que depois do processo de frenagem, as pastilhas se afastem do disco para que haja a troca de calor e as pastilhas voltem a operar em uma temperatura mais baixa. Quando eu tenho essa deficiência, seja nesse freio, que é um freio TELIS, ou qualquer outro freio, em que as pastilhas não retornam após um processo de frenagem, talvez eu não tenha um torque, uma força suficiente para segurar o veículo. Mas esse torque residual, essa força, ela é suficiente para não deixar que a pastilha esfrie. Isso, a primeira coisa que vai ocorrer é o excessivo desgaste da massa de atrito. Então a pastilha que era para durar em determinado número de quilômetros, vai reduzir muito a vida útil. E a segunda, a segunda reação que a gente vai ter, sintoma, é o aparecimento de ruído e tripidação por conta da face da pastilha estar trabalhando em uma temperatura muito alta. Então sempre que eu vou fazer a manutenção no sistema de freio, troquei a pastilha, vou trocar a pastilha, vou fazer o procedimento de retífica dos discos que é extremamente importante. Não importa, aqui nós estamos trabalhando com um veículo com um desgaste muito baixo em função da pouca quilometragem que o veículo está apresentando. Mas eu já tenho, já, depois a gente vai pôr isso no detalhe, mesmo sendo pouco mais de 10 mil quilômetros, já tenho uma variação aqui no consumo, uma oscilação na pista de atrito do disco. Então se eu colocar uma pastilha aqui, mesmo que aparentemente aqui para os meus olhos, se eu olho, falo, olha, aparentemente está bom, aparentemente está bom. Mas o que acontece? Eu tenho uma variação, uma micro variação que vai dificultar muito o processo de assentamento da pastilha nova. então o recomendado é sempre montar a pastilha nova numa superfície totalmente lisa, retificada. E ela não pode ser retificada de qualquer maneira. A retiva que vai ser feita na face do disco, ela tem que manter a face de atrito lisa e perpendicular ao trabalho da pastilha. Eu não posso ter uma variação, uma medida aqui em cima e outra aqui embaixo. Isso vai atrapalhar o bom funcionamento da pastilha. Então tem que ser o desgaste na retífica perpendicular e totalmente liso. 100% das vezes que eu for fazer a substituição, eu olho, geralmente o disco, ele tem gravado na borda do disco o TH mínimo. O que é o TH mínimo? É essa espessura mínima aqui. Então como é que funciona? o veículo chega na oficina, retirei as pastilhas, a primeira coisa que eu vou fazer é pôr um paquímetro aqui e tirar essa medida. Se a medida aqui apontar que estiver muito próximo ao que estiver gravado na borda do disco, eu não vou ter material suficiente para fazer a retífica. Então após fazer a retífica, eu vou medir e ele vai estar abaixo desse TH mínimo que está gravado no cubo. Isso indica que eu estou trabalhando já fora da faixa de segurança. Essa medida que é gravada pelo fabricante do disco, ela indica uma medida limite de segurança para que a peça ela mantenha a sua estrutura a sua estrutura mecânica apta a receber a força de atrito. Se eu abaixo muito essa medida, eu vou complicar aqui eu vou interferir exatamente nesses pontos de apoio e aí pode ser, pode acontecer uma quebra, uma degola que a gente fala que é a pista de atrito soltar do cubo. Então é extremamente importante a gente seguir o TH mínimo. Vou fazer a retífica, tiro a medida do desgaste. Se estiver muito próximo da medida mínima, aí é colocar um disco novo. Se eu tiver aí um milímetro, um milímetro e meio acima dessa medida mínima, eu posso tranquilamente executar uma retífica que eu vou ter ainda um disco em condição segura de uso. O mesmo acontece no tambor. Tambor eu também tenho gravado lá o TH mínimo. O que acontece com o TH mínimo do tambor? É o mesmo caso. Eu tenho lá uma medida que ele pode trabalhar. a partir daquela medida eu posso ter a trinca desse tambor, eu posso ter a quebra desse tambor em função da força de frenagem. Então o ideal é sempre trabalhar após a retífica. Terminei de fazer a retífica, meço. Eu tenho que estar acima do limite lá do TH mínimo. Ok? Então eu vou fazer a limpeza aqui do cavalete, fazer a lubrificação dos pontos aqui na pinça. Para isso nós vamos utilizar esse acessório extremamente importante. Quando você destaca a pinça do cavalete o ideal é que você utilize um acessório como esse um gancho para prender essa pinça aqui no suporte por exemplo do prato da mola para que eu fique com a área livre para fazer essa manutenção essa limpeza e ela não venha cair aqui em cima da minha mão ou bater no disco acontecer aqui algum estrago principalmente relacionando a parte de segurança. Então é extremamente importante que eu trabalhe com segurança. Então eu vou prender aqui a pinça ela vai vamos executar a parte de limpeza dela no segundo momento primeiro nós vamos tratar aqui com o cavalete. Então bem seguro aqui eu fico com a área totalmente livre posso manejar aqui o telescópio do carro para a esquerda para a direita sem problema nenhum sem que não aconteça nada aqui de errado né o flexível evitar que o flexível esse gancho aqui no suporte da pista ele tem a função também de evitar que o flexível fique estirado né vamos botar aqui numa posição eu tenho às vezes visitado algumas oficinas que a gente encontra esse tipo de situação aqui ó quer queira quer não por mais leve que seja a pinça eu vou ter uma força de tração sendo exercida no flexível e o flexível não é construído para esse tipo de força ele é construído para receber força nas paredes se você pegar um flexível desse aqui fizer um corte e você olhar a seção de furo onde passa o fluido de freio que vai fazer a operação de frenagem é cerca de 10 a 15% do diâmetro total do flexível então isso indica que eu preciso ter uma estrutura para suportar essa pressão a partir do momento que eu deixo faço toda a operação de manutenção com o flexível sofrendo essa força eu estou mexendo aí estou comprometendo a parte estrutural aqui do flexível então o ideal tanto na parte dianteira quanto na parte traseira que eu utilize um ganchinho um suporte para fazer então essa trabalhar aí de forma primeiro segura e depois deixar o flexível totalmente folgado sem essa pressão sem essa força de tração então vamos proceder aqui a parte de limpeza do cavalete eu vou utilizar uma escova de alvo convencional para tirar essa sujeira que ela é ela vem aqui borra de asfalto poeira terra o desgaste da pastilha o desgaste do disco acaba parando aqui nesse trilho então é preciso sempre fazer a manutenção e a limpeza para fazer a limpeza aqui dos componentes pinça e cavalete a TMD tem um produto específico tanto para fazer a limpeza quanto para fazer a lubrificação das duas regiões mais importantes aqui tanto o dianteiro quanto o traseiro nós temos o Fórmula XT o Fórmula XT é um limpador que serve tanto para o sistema de freio como várias outras aplicações automotivas então esse produto não é destinado só para o freio é recomendado para a limpeza do sistema de freio e limpeza de TBI por exemplo fazer uma descarbonização você vai ver que esse produto ele tem uma quantidade um leque de aplicações dentro da oficina mecânica bem maior do que só a parte de freio mas o ideal para esse tipo de limpeza é esse produto temos um lubrificante para o contato metal é um metal a pastilha ela vai correr em um cavalete ela vai estar apoiada no dorso da pinça então o que vai acontecer naquela região de contato do êmbolo na região de contato da parte externa da pinça que vai ser metal em contato com a parte traseira da pastilha que também é metal eu utilizo o Fórmula a Fórmula da Ceratec tubinho amarelinho contato metal metal e temos também um lubrificante específico para o contato metal borracha e por que dois lubrificantes diferentes borrachas de freio principalmente as que tem apoio dos pinos nesses conjuntos que eu tenho um punho e são apoiados por um pino que faz a guia que é o tal do pino deslizante e na maioria das aplicações eu tenho eu tenho ali gachetas de borracha que fazem a guia e o apoio desses pinos essas borrachas são nitrílicas então se eu faço a lubrificação dessa região com um lubrificante a base de óleo mineral então graxa graxa grafitada graxa cruberada graxa branca que o derivado principal o componente o veículo desse lubrificante é um óleo mineral nessa composição eu vou ter hidrocarboneto e esse hidrocarboneto vai reagir com o material da borracha comprometendo a estrutura física da borracha então a borracha ela vai ter uma tendência ou a ressecar endurecer sobremaneira e vai afetar o trabalho dela que é ser apenas a guia para que o punho deslize ali e faça a operação de frenagem como tem que ser então o que a Textra fez a TMD desenvolveu um lubrificante exatamente para essa região que também pode ser aplicado em várias outras borrachas do veículo porque ele foi desenvolvido para entrar ali e fazer a parte de lubrificação daquele conjunto sem alterar a estrutura física da borracha que é o hidratec então seratec contato metal metal hidratec contato metal borracha então nós fizemos a lubrificação dos pinos fizemos a lubrificação do cavalete e também fizemos aqui a lubrificação da parte interna da pinça tanto o encosto do êmbolo quanto a parte externa aqui do finger agora nós vamos montar as pastilhas aqui e recolocar o cavalete na posição de trabalho ok terminamos de fazer a limpeza da lubrificação e recolocamos os componentes no lugar fazendo a substituição da pastilha esse veículo como tem rodou uma quilometragem baixa com cerca de 11 mil quilômetros as pastilhas estão ainda com 3 quartos de vida útil nós fizemos a substituição aqui apenas para mostrar para vocês o procedimento correto de aplicação limpeza e lubrificação do conjunto e por que quais são os motivos quais são as razões que a gente precisa dar uma atenção diferenciada para a parte de limpeza e lubrificação então aqui se a gente acompanhar a gente vai ver que o conjunto está perfeitamente livre e circula com muita facilidade com a mão quase força nenhuma há uma outra observação que deve ser feita com relação a esse tipo de freio freio Bosch freio Tevis com essa configuração que eu tenho mola de ancoragem também na pastilha externa o que que acontece há um costume que vem se desenvolvendo agora para o mercado de levantar esta aba interna da mola a ponto dela apoiar aqui no finger o que que acontece esse é um procedimento errado por quê porque eu vou estar deslocando o ponto de apoio da mola e a força de trabalho dela vai estar mais na região de cima e há uma propensão de quebrar essa mola e eu ficar sem esse terceiro ponto de apoio ou quebrar na ancoragem nós temos eu recebi um vídeo de um amigo do interior de São Paulo que recebeu na fila dele um veículo que há pouquíssimas semanas tinha feito a troca da pastilha e aí foi feito esse procedimento de levantar essa aba da mola como o carro estava com uma roda de liga leve e essa roda de liga leve ela estava trabalhando muito próximo aqui do finger essa mola soltou da ancoragem e começou a pegar na parte interna da roda então ele me mandou um vídeo o carro entrando na oficina e a mola batendo nos aros da roda por conta desse procedimento então o correto é montar dessa forma levantou a mola eu vou ter um apoio exagerado da força aqui e é uma mola ela vai chegar no limite de elasticidade dela vai passar vai deformar e vai acabar soltando aqui da ancoragem isso dá problema o correto de montar é dessa forma aqui fizemos então aqui a limpeza da parte traseira do sistema até pra gente ter uma visão mais abrangente dos componentes em relação a desgaste posicionamento travas então a limpeza é fundamental a sapata utilizada nesse veículo 2818CPA esse é o código do produto Cobreck pra ser utilizado nesse veículo é o Volkswagen Polo Track fiz a limpeza direto com fórmula XT e usei um pincelzinho então na oficina procura separar um pincel só pra isso porque se nós tivermos por exemplo na oficina um sistema traseiro como está esse aqui ele só me exercita de uma boa limpeza e uma regulagem então se eu tiver aqui um pincel que esteja contaminado com óleo ou graxa que eu utilizei pra fazer a limpeza de uma outra peça eu vou contaminar a lona assim que eu fizer a limpeza então procura ter na oficina um pincelzinho só pra esse tipo de aplicação esse produto já facilita e acelera muito esse processo ele adianta se não fosse feito com esse produto essa limpeza seria feita com água e sabão o que é sabão? sabão detergente comum então utilizaria um coletor aqui nessa região pra colher o resíduo e a água que saísse eu ia jogar um pouco de água ia jogar detergente o mesmo pincelzinho fazer a limpeza e depois jogar água aqui pra retirar o sabão e a sujeira pra ficar nesse estado aqui de limpeza pra gente poder observar aqui todos os componentes se tá tudo certinho tudo na posição se tá tudo preso o nível de desgaste de lona o nível de desgaste tanto da primária quanto da secundária se eu tenho ou não tenho algum vazamento no cilindro porque como a gente falou no começo quando abordamos ali a parte do fluido de freio aquela condição que ele passa de alcalino para ácido reflete exatamente nesses componentes esses componentes aqui que recebem a maior carga de pressão estão mais expostos a essa variação de acidez e alcalinidade do fluido e interfere nessas gachetas então às vezes você desmonta eu tô numa condição boa de desgaste mas ela não fica seca né as guardações não ficam seca não permanece seca dessa forma por quê? porque na parte interna aqui as gachetas foram desgastadas por essa condição do fluido e ele começa então a vazar nessa região a ponto de você apertar esse guardapó e ele sair aqui na base então a condição do fluido ela interfere diretamente no desgaste da parte interna do sistema como um todo como a gente não consegue ter uma visão imediata de tudo que tá acontecendo pra se ter uma percepção ou uma noção eu vou pela coloração do fluido no momento que eu abro pra fazer a medição lá da quantidade de unidade então se o fluido tiver com uma coloração muito escura se eu tiver uma quantidade grande de resíduo no fundo do reservatório há sim a possibilidade de eu ter um excedente de desgaste nos componentes internos aqui do sistema de freio e agora nós vamos aqui proceder o ajuste de regulagem da sapata o que eu recomendo terminada a limpeza vou fazer a parte de regulagem eu trabalho com duas chaves de feio uma pra fazer o levantamento daquela travinha que segura a catraca que ela vai compensando a medida que vai desgastando ela vai compensando então uma eu faço o levantamento dessa travinha e a outra eu giro essa catraca pra fazer a abertura do parafuso eu não recomendo de maneira nenhuma fazer a regulagem através do parafuso de roda porque se você olhar aqui no alinhamento você consegue acessar a catraca por aqui acontece que se você fizer a regulagem e ela passar do ponto e o tambor travar você quiser voltar a regulagem a trava vai impedir ela vai impedir que o parafuso retorne pra regulagem anterior e aí perigoso ela escapar dentro do tambor aqui e aí se você deixar dessa forma ela vai acabar entrando no meio e complicando aqui toda parte de todo o mecanismo do sistema de freio então o ideal é que eu monte o tambor faça a regulagem levante a trava faça na catraca e monte o tambor montei o tambor direito a gente pode aqui pelo ouvido já perceber que ele está pegando levemente então significa que a lona está autorregulada e está muito muito próxima da parede do tambor eu não vou ter curso de pedal o curso de pedal só aparece se a pata estiver muito longe do tambor então tomando esse cuidado de fazer a regulagem desta forma não vai ter problema nenhum mas há casos que o desgaste é tão acentuado que o parafuso de regulagem chega no final e eu ainda fico com um curso muito acentuado no pedal de freio então aí a gente recomenda troca da sapata e a substituição do tambor porque muitas vezes eu pego um tambor que eu tenho um certo nível de desgaste mais acentuado faço a troca da sapata coloco uma sapata nova e faço a retífica do tambor dependendo do grau de desgaste a retífica vai tirar uma quantidade grande de material e aí essa distância entre o encosto da sapata e o tambor vai ficar muito grande a ponto do regulador não conseguir atingir então você vai fazer a regulagem aqui até o final mesmo assim eu ainda vou ter uma folga muito grande então o ideal é que fique no máximo 1 milímetro de distância da lona então fizemos a limpeza a regulagem da sapata e recolocamos o tambor na posição correta você vai notar aqui pelo barulho essa pata está muito próxima está praticamente encostando na parede do tambor significa que eu não vou ter curso nenhum de pedal a eficiência de frenagem vai ser total porque assim que a pastilha começar a frenagem aqui já vai dar ali seus 30 35% de participação no processo de frenagem terminado esse procedimento eu vou montar as rodas no veículo e após isso é que eu vou fazer a regulagem do freio de mão porque porque nós colocamos o veículo elevador eu tenho uma tendência do eixo descer esse deslocamento do eixo ele estica o cabo do freio de estacionamento e se eu fizer a regulagem do freio de estacionamento nessa posição a hora que eu descer o carro o eixo ele vai voltar a posição e esse curso de pedal volta e eu vou perder essa regulagem então o ideal agora colocar as rodas do veículo põe o veículo no chão e aí então faço a regulagem do pulso do freio de mão e no canal tv reparação automotiva mostramos então para você o procedimento correto para você fazer a avaliação fazer a análise do sistema de freio do volkswagen polo trek 2023 com o Luiz Castro ele que é da assistência técnica da cobrec uma fabricante de sistemas de freio já com muito conceituada no mercado agora Luiz terminou então você terminou fez todo o procedimento mostrou tudo aquilo que precisa ser feito parou por aqui não fizemos todo o procedimento até a regulagem da parte traseira do sistema de freio e agora precisa fazer o pré assentamento antes de fazer a entrega desse veículo para o condutor como é que é feito esse procedimento nós vamos sair com o veículo e para todos os veículos é da mesma forma entra-se no veículo uma via com baixo movimento pouco movimento de preferência eu vou sempre respeitando o limite de velocidade da via vou até o limite de velocidade da via e vou fazendo frenagens bem macias bem alternadas e pausadas entre um processo e o outro de forma a trazer o carro até a metade da velocidade então pego uma via por exemplo 50 km por hora eu atingi 50 km por hora aciono o sistema de freio até que a velocidade caia para 20 25 km tiro o pé do freio e dou ali 15 30 até 1 minuto de intervalo para que essa temperatura dessas primeiras frenagens abaixe o que eu estou fazendo aí estou fazendo a área da pastilha que é nova e também da lona se moldar na pista de atrito pastilha no disco e sapata no tambor esse assentamento esse assentamento total vai ocorrer a partir dos 300 km então até lá a gente aconselha o condutor do veículo a frear moderadamente porque a medida que ele vai utilizando o freio eu vou tendo aí um assentamento melhor a face tanto da pastilha quanto da sapata vai pegando cada vez numa área maior até atingir o 100% da área de contato esse 100% atinge-se aí com 300 km depois disso uso normal e aí eu vou ter a eficiência total do sistema de freio operando tanto a parte de antena quanto a parte traseira tudo bem quero agradecer você Luiz Castro por ter disponibilizado aí o seu tempo para passar essas informações relevantes essas informações fundamentais para o meu amigo para a minha amiga que acompanha o canal TV Reparação Automotiva aliás agradecer você agradecer a Paula que é lá da assessoria de comunicação da Cobrec todo mundo trabalhando aí para a gente levar esse conteúdo muito legal muito obrigado Luiz eu que agradeço essa oportunidade agradeço também o pessoal aqui do Centro Automotivo que cedeu o espaço para que a gente fizesse essa análise completa do sistema de freio desse veículo e essa gravação desse vídeo foi gravado aqui na Avenida Washington Luiz em São Paulo bem próximo do aeroporto numa das oficinas que integra o sistema do Minha Revisão eles estão fazendo aí um trabalho muito legal que é para incentivar as pessoas a fazer a revisão no automóvel então você que é consumidor final que tem interesse é só você acessar no Google Play também na Apple Store que você tem lá o aplicativo do Minha Revisão tem o site também do Minha Revisão que você pode procurar pelo Google para entender como é que é o trabalho deles e para você meu amigo minha amiga que trabalha com a reparação de automóveis se quiser integrar essa rede do Minha Revisão lá você também encontra os contatos eu vou agradecer aqui o Gabriel Elias que cedeu o espaço aqui dessa oficina para a gente fazer esse vídeo para você foi muito legal e vou agradecer você meu amigo você minha amiga que acompanha o nosso canal TV Reparação Automotiva lembrar que nós estamos no Instagram estamos no Facebook estamos no LinkedIn temos o nosso portal reparaçãoautomotiva.com.br atualizado diariamente com as principais notícias do setor e também temos a revista Reparação Automotiva que circula nas melhores lojas de autopeças do Brasil e a edição digital você encontra no site é só clicar na aba edições que você vai encontrar a revista muito obrigado pelo seu carinho muito obrigado pela sua participação e até a próxima